Um convite para você decorar a sua casa com desconto, é o Bota Fora da Duneli em todas as lojas. Com 50% em 10 vezes em todas as lojas. Tem Duneli na Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Vem, tem sempre uma pertinho de você e vem decorar a sua casa. Fernanda, tudo que a gente está vendo está com desconto? Desconto de 50%, você pode encomendar, pode pagar em 10 vezes. É Bota Fora da Duneli. Gente, um ambiente mais bonito que o outro. Eu tenho certeza que se você vier numa Duneli, você vai decorar a sua casa com desconto especial 50%. Para quem está assistindo, dá um exemplo num sofá aqui. Esse é um sofá modular, nós fazemos em várias configurações, vários tamanhos. Em tecido ele está saindo a partir de 10, de 459. Tem Duneli na Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Não esquece, você pode pagar 50% de desconto em 10 vezes. Zé Bota Fora, te esperando para deixar a sua casa maravilhosa, porque é Duneli. Aproveite!